Shalom, shalom meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração, espero que esteja tudo na mais perfeita paz, eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia e eu quero aqui nesse momento me retratar com todos os irmãos que estão aqui inscritos no canal Falando de Bíblia pelo equívoco que aconteceu na segunda-feira passada. Na segunda-feira passada às 18 horas subiu um vídeo onde eu falava da missionária Suzana sem a conhecer, um amigo muito querido e que contribui aqui com as pautas do Falando de Bíblia me enviou um vídeo porque ele não discerniu, eu também não tinha conseguido discernir, não tinha procurado saber quem era a pessoa, vi que nas redes sociais era a fala do momento e também ousei a falar, perguntando o que era, se era menino ou se era menina e na verdade nós estamos falando da missionária Suzana Paula que segundo o relato de alguns irmãos e também dos lugares onde ela passa pregando contando o seu testemunho daquilo que Deus operou da transformação pela qual ela está vivendo e os milagres que ela está experimentando da parte de Deus na área da sua saúde e eu acabei por falar sem conhecer e estou aqui fazendo o meu pedido de desculpas, sim, não tenho dificuldade nenhuma de pedir desculpas, não tenho dificuldade nenhuma de pedir perdão uma vez quando a gente percebe aqui algum tipo de erro. Você vai lembrar e eu quero compartilhar com você aí, enquanto você está vendo aqui, do meu ladinho aqui, o vídeo da Suzana falando, você vai lembrar, na segunda-feira passada houve esse equívoco e eu quero deixar aqui o meu pedido de perdão. Alguns irmãos se sentiram ofendidos, alguns irmãos ligaram para o número do WhatsApp aqui, conversando comigo, me chamando para um bate-papo e aí sim me alertaram e no que me alertaram eu tirei logo o vídeo do ar. Gratidão a você que buscou a paz. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 18 escrito está, se for possível quando estiver em vós, tem de paz com todos os homens. Eu quero viver em paz, não quero ser um canal de maldição para poder falar aquilo que não é. E se em algum momento aqui você se sentiu ofendido por conta de alguma coisa, te peço desculpas, te peço perdão, porque esse é o nosso papel. Falando-se de Bíblia, não há problema nenhum de um líder ou de um pastor ou de qualquer outra pessoa pedir perdão a outra. E está aqui nesse momento o nosso pedido de retratação aqui conferido para todos vocês. Desculpas, perdão. Deus siga abençoando a nossa irmã Suzana, que o Senhor continue a usando e que a cura chegue para o seu corpo físico, para que em tudo ela possa exercer o seu chamado, a sua vocação de forma plena para o louvor da glória de Deus. Beijão no coração de vocês, grande abraço e daqui nós seguimos, falando de Bíblia.